O Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres López já trouxe a informação que foi assomada ao representante de Santa C e ao Parlamento semana. Aniceto já tem estado do Timor-Leste e deveria implementar a concordação de assinar o Santa C no líder órgão legislador de actuar. A proposta de alteração para lhe referem a intenção de prolongar o prolongamento que há visto na rua religiosa para os estrangeiros do Timor-Leste. O Estado tem que reconhecer. Depois do Estado de assinatura concorda a lei, o conteúdo, o espírito concorda não tem que refletir. Qualquer lei do Estado do Timor-Leste. Também agora a proposta de ir para o Parlamento para o Parlamento Nacional Aniceto Guterres López não tem que refletir. Não tem que refletir. Não tem que refletir. as restrições. Não tem que refletir. Não tem que refletir. Não tem que refletir. A santa-se anúncio apostólico Monsenhor Marcos Priszi garante uma fogo no Parlamento Nacional não tem que refletir. representante povo união. Se na fato incuda o espírito democrático é um pouco mais fortes. Nunca sem violência. Mas também política é um lugar de paixão. Então podemos compreender as paixões políticas dentro do álvio da democracia e do respeito recíproco. Então a esperança da Santa Sé é que o Parlamento continue a legiferar e a fiscalizar o interesse do povo. A proposta da primeira alteração da lei número Sanuloresin Ida Barra Riundua Sanuloresin Rito Lóronronoloresin Rat Fulan Maio Conabalei Migração Asilo Né Baixa da Comissão A no B Livrosi Plenária Ia Lóron Sanuloresin Tolo Fulan Zulho Né No daudão ne discute ela Ia Comissão B Nebe Trata Assunto Defesa, Segurança o Negócio Estrangeiro Inclui Comissão A Nebe Toma Conta Ba Assunto Justiça Ano Constitucionais Acordo entre Timor-Leste e Santa Sé Conabaltera Sao Né Rásic Háhuijatínan Riundua Sanuloresin Lima Fátima Pereira Eliugayu GMN